Tem que mostrar aqui, pode botar a cadeira, cadeira vazia, tem a música cadeira, naquela mesa, cadeira vazia Do banquinho, a jovença da cadeira Cadê o nosso professor? Aqui ó, me arrumar aqui pra Paulinha ficar brava Paulinha ficar brava se eu tiver desarrumado Ela falou que eu tenho que estar elegante porque a nossa audiência merece Exato Que é uma camisa do Augusto Isso Está brincando Como é que vocês estão? Tudo bacana? Tudo certo? Tudo certo Semi-tranquilo? Tá mais o medo O facão agora eu ouvi dizer que está subindo a Joaquim Eugênio de Lima Entre a Santos e a Joaquim Muito boa tarde Meus adoráveis de narrativas Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um azucrinante programa pânico pelas instigantes plataformas desta Jovem Pan Bem-vindos ao programa mais caçado que cachorro gordo na Venezuela Por falar em gordo, hoje teremos estreita das dicas do doutor Almofada Atendendo a ministra Marina Silva Temos aqui o doutor Almofada Vai lá Marina Boa tarde Emílio e boa tarde a todos os seres da floresta Quero dizer que estou muito estressada, raquítica e com coceira no chibiu Sempre lembro do fuzil Essa história de esburacar minha Amazônia atrás de petróleo Está me deixando mais irritada que a mãe de Larissa Manoela Não estou me alimentando direito Hoje mesmo comi meio pé de galinha e tomei um shake de água de chuva Tô pesando menos do que uma teta do morgado A teta esquerda que a direita é a que ele gosta O que eu faço pra melhorar, meu caro doutor Almofada? Boa tarde Emílio, Dona Marina Silva O que a senhora precisa é deixar esse governo começar Vocês são muito canalha, né? Boa tarde Emílio, muito obrigado pela presença Você gosta? Precisa É o safadinho Safadão e safadinho Safadão e safadinho Wesley e safadinho Conchetecha O que a senhora precisa Bom, vou passar a dica pra senhora O que a senhora precisa é deixar esse governo e começar a tomar o café da manhã com o Sérgio Menosso e Fabiano Almoçar com a Jorotolinho E quem sabe jantar com o Pélix A senhora está parecendo um quiabo Tá mais fina que o Hulk Maguero A senhora precisa de uma dieta base de alhanha Banha de porco e mil que seco e feijoada E é claro que a senhora não vai virar o Flávio Dino e uma Graciana Barbosa Mas vai ficar melhor do que parecer um Leu Valeu Anota a receita Café da manhã Cheio de torresmo Com provolone No almoço Bussalho de bole Com suco de polenta E no jantar Meia leitoa E um detox parmesiana E hoje é por isso Isso é tudo Pessoal Grande doutora Almoçada Grande doutora Então ó Canetinha Dedê Canetinha